Vamos caminhar, velho, vamos caminhar pra manter o nosso físico bem show de bola E vamos simbora fazer as missões do Zero, grisada, pra dar início aí a este vídeo maravilhoso de GTA San Andrés, velho Então, deixa eu ver aqui, o CD já tá cansado, engraçado Aí quando eu aumentei a estamina, né, eu aumentei o músculo dele, ele não tem muito fôlego Eu tenho que praticar mais bike ou esteira no game pra poder ter um fôlego melhor Vamos aqui, pá, Air Rage, velho Nossa, essa missão, cara, essa missão O louco do Zero, assim, tu acha que uma missão é ruim, cara? A outra vai ser pior, e a outra pior ainda, tá ligado? Acho que só do helicóptero É, no... Na maquete é a melhor O Grand Theft Auto vai se seguir ali, velho Menhante As forças da escuridão triumfam sobre o bem A vida não é nada mas miseria, brevemente interspersada com agonia Homie, o que você own? O que é que é, você precisa reduzir a dose Desculpe, mas eu nunca tomo drogas Nós sabemos que drogas são para os perigos e ou para o sexo E agora, o sexo é a última coisa na minha mente Obrigado por isso Berkeley é back Oh, Berkeley Sim Quem é o Berkeley? Só um homem que eu ganhei na competição Um homem, literalmente, obsesado com a revenção Oh, você colocou as mãos nela? Não, por favor Eu nunca iniciei violência Oh, eu sei Você põe essa p*** Eu sei Eu ganhei o prêmio na feira de ciência Primeiro prêmio, é isso? Ele ganhou o prêmio na feira de ciência E agora ele quer p*** você? Oh E eles dizem que gangbangers são as mal-fimadas Eita E aí, o que é aquele c***o, Sam? É ele Nós vamos lutar até o final Agora eu vou p*** a minigun, não é, no telhado É tiroteio pra tudo que é lado Berkeley lançou um ataque full-scale Que palhaçada, velho Todas as baterias começam o fogo Ele vai para meus transmitidores Se ele luta eles, eu nunca vou poder lançar um ataque contra-ataque Não tem problema, cara Mas são apenas toques Não são toques São apenas pequenos CJ, bogeys a 12 o'clock R.C. Barron está em 9 o'clock high, Carl A mina aqui é uma bosta Opa Um vai passar, um vai passar por cima aqui Ah, caiu A sensibilidade da mina aqui nesse jogo que é uma merda Tamo indo, tamo indo bem Nunca fui tão bem na minha vida nessa missão Eu não vou falar muito que daqui a pouco começa Pirar os helicópteros, os aviãozinhos Aí me ferrei todo Opa Aí, ó Aí, aí O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ferrou Meu Deus do céu Ficou tudo errado Aí Nossa, mano Tá vindo muito aviãozinho, véi Tô gostando do destino Menos marco Porra Oi Oi Caramba, cara Nossa, mano É muito aviãozinho, cara Meu Deus do céu Eu só preciso destruir a bomba Que tem a bomba que tem embaixo dos aviãozinhos Não tem necessidade de explodir eles Mas Nossa, mano Agora no final, véi No final esse filho da puta Acabou Acabou Caraca, véi Ah, missão desgraçada Ah, mano Esses ursos falam merda, véi Beleza A próxima missãozinha Vai ser Supply lines As linhas de suprimento Essa aqui, se não me engano A gente vai pegar um aeroplano Com um certo nível de combustível E a gente vai ter que explodir Várias vans pela cidade Essa missão É um pé no saco, véi Vai embora, Carl Eu estou muito, muito ocupado aqui Top secret Não para os seus olhos Muito sensível Vamos, homie Onde você está? Eu disse Vai embora, Carl Eu não preciso de nenhum amigo hoje Obrigado Então, os níveis são muito fortes Sim, meu herói Carl, ele voltou e me humilhou Eu provavelmente vou voltar à prostituição agora Onde eu vou encontrar morto E morto Eu sou um homem de 28 anos Quanto o senhor Apenas me ajudou De uma caixa De que eu estava me enganando De minha espécie Contemplando minha inadequação Por quase duas horas Ow Minha caixa Olha, você tem que ficar bem, homie Qual tipo de armas você tem? Uh, eu tenho um protótipo De um avião miniatur Hum, com esse avião Vamos humilizar o Bert Ok, legal Mano, isso é ridículo Isso foi bem na minha caixa Tipo, o que você tem aí de arma? Eu tenho um avião miniatura Beleza, vamos ferrar com o Bert Com esse avião de miniatura Filha da puta Beleza, vamos embora Barão vermelho Agora tem que virar aqui Tem um pra cá Tem um avião de miniatura Beleza, Carl Haha, apenas três meninas de entrega Tá, beleza O que você tá pra ver no mapa Onde estão esses filhos da mãe É o mais próximo A esquerda direita Nossa, é uma planagem aqui Eu acho que eu não gasto combustível Se a gente não acelerar Eu tenho um avião de miniatura Eu tenho um avião de miniatura Só dois mais agora, Carl Deixe-os abaixo Beleza, vamos embora Tranquilidade Está um pouco de combustível Só pra subir aqui A matura Que eu posso aplanar até lá Que eu posso aplanar até lá Sacanagem, velho Aquilo ali Eu acho que é um filho da mãe E subimos É, moleque Como é que ele não escudiu, velho? Ah, é Ah, é Olha que se fodeu Ah Só uma outra E o departamento de português de português está terminado O negócio é não acelerar, cara Nem precisa acelerar, velho Eu gastava todo esse combustível Agora eu já estaria com zero combustível Tá ligado Essa aqui da estátua maravilhosa Cara, estátua do Manhunt É referência, velho O cara é um maluco do Manhunt Com bastão de baseball, velho Caraiba Caraiba Vou marcar ali Cadê? Bem aqui, né Aqui Aqui, sei lá Por aqui Aqui Isso é o momento Isso é nosso O vírus Não existe O vírus O vírus Não existe Não existe Quando eles atiram na gente A gente também toma dano No combustível Agora, vamos lá para casa em uma vez que ela vai sair de combustível. Deixa eu ter certeza disso Pode ser um bombeiro também, né Não, o protagonista do Manhunt, cara A merda, essa câmera invertida é foda Depois eu volto aqui com uma câmera pra dar uma olhada melhor Nossa, os carros tombando ali, velho Olha ali, mano, meu Jesus Ah, polícia, prende o cara, mano Nossa Senhora Esse é o caos, ao vivo Caralho, vou terminar a missão com combustível cheio, velho Nem acredito Dá uma acelerada aqui Uma engrossada Cara, combustível cheio, irmão Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito 5 mil conto Toma essa, Berkeley Lindamente lindo, velho Lindamente lindo, mano O helicóptero, cadê? Ali Ih, tá rolando uma treta da polícia E o bom dia é me passar por cima de mim, mano Vambora, vambora Vambora pra próxima missão O novo modelo de exército O que aconteceu, Zero? Eu estou indo para engajar com a destino Bom ou ruim O que você está falando agora? A hora de julgamento está em mim E eu preciso perguntar a mim Se eu sou uma peça ou uma garota Caral, você será meu segundo? Aqui são algumas letras Eu deixei tudo para você, caso eu não faça Por favor Você já está em mim? O que está acontecendo com você, mano? Nós estamos cruzando o Rubicon Eu estou para engajar em batalho com Berkeley At stake, honor And our very lives It's funny I've never noticed before How beautiful this time of year can be I may never again See Rome In the springtime A butterfly Come on, what are the talking, man? Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death Come hither Jesus, vambora então Behold No man's land Man, y'all take this shit seriously Berkeley's headquarters is across no man's land I'll drive the bandit, you fly the goblin And help any way you can If I get the bandit into Berkeley's base He must leave San Fierro for good Let battle commence Carl, don't be an idiot Use the goblin to move that barrel Carl, I'm blocked Carl, I'm blocked Esquema rapidão Primeiramente Eu vou pegar essas bombas Eu vou explodir que tem uns inimigos Ferrado mais pra frente É melhor deixar que o cara vá dropando Vá dropando as latão ali Pelo menos impede do bandit seguir Deixa eu ver aqui Meu percurso vai por aqui Vem pra cá Ali tem um tanque Esse tanque vai ferrar com a gente Depois, então Eu vou explodir ele Beleza Curso você, Berkeley Carl, move that barrel Ok, cara Tô indo, caramba Carl, move that obstruction Pegar a bomba ali Pegar a bomba da nossa base E fazer uma ponte A ponte por lá Tá, já faça uma ponte Seu filho da mãe Cadê pra ter outro inimigo por aqui Ali tem que ser escondidinho Beleza Tá pegando fogo Vai explodir Deixa eu lá pegar agora a ponte A gente vai pegar Nossa chapinha de ferro Pra fazer Passagem Beleza Peguei um Calma, filhão Calma Carl Não tem uma ponte Não tem uma ponte Perkley está usando tanques Carl, pegue uma bomba E se livra de tantos tanques Que afetam nosso progresso Vai dar certinho Vai dar certinho Pra concluir E o Bandit não vai tomar dano nenhum E o Goblin vai explodir Dead Deixa eu ver O que tá o próximo tanque O Luke tá pra explodir Até o Berkley, cara Ele tá de helicóptero Tá pra explodir o helicóptero dele Mas pra fazer isso Tem que dar uma cagadinha Então eu não vou perder tempo não Vou Acabar com os tanques aqui Vou fechar os bagulhos do caminho Carl, eu estou bloqueado Calma, meu filho Calma, 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 meu filho Deu Vai embora Vem caraca, o cara passou por cima Dos barril Tá de que fazer pontes Pontes, 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 pontes Carl, eu preciso de uma cagada Agora Beleza Diga-me um tanque para cruzar aquele rio Carl, não tem uma cagada Não tem uma cagada Não tem uma cagada Carl, eu preciso de uma cagada Agora Nossa, velho Aí Será que ele passa ali? Não, os negócios estão na frente dele Ele passa Os negócios estão no canto Ele não passa É muito doente Não precisa mais aqui Acabou Deixa eu tirar essa porcaria do caminho Aqui, ó Já era Mas é um trouxa Onde é que ele está largando Esse idiota? Vou passar fritando Beleza, cara Eu acho que essa aqui era a última Acabou, cara Até que não foi tão difícil assim, não Beleza, vamos fazer uma A lojinha vai fazer uma grana pra nós, mano Eles vão voltar pra casa? Mas então é isso, segurizados Se gostou, deixa o like Comenta abaixo o que achou E se não for, se inscreve Essas foram as missões do Zero, velho Sinceramente, eu estava preocupado Mas tiramos de letra, velho Muito GG, tá ligado? Muito GG Caraca Mas então é isso aí Grande bênção das maravilhosas Até a próxima live Ou vídeo E tchau, cruzada, nós Fui Tamo junto